Pessoal, nessa onda de demissões que teve ontem, com o Monarque sendo demitido, o Adrilli sendo demitido, teve uma outra demissão que aconteceu antes disso, que passou desapercebida, mas que afeta principalmente nós libertários. A Bruna Torley também foi demitida da Jovem Pan. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Bruna Torley era comentarista do programa 3 e 1 da Jovem Pan. E foi no dia 7, portanto, foi antes dessa confusão toda do Monarque, da coisa toda, ela foi demitida e o caso não é tão controverso assim. Na verdade, ela deu uma declaração em 22 de dezembro do ano passado que o Sindifisco e a Receita Federal não gostaram, ela está sendo processada por isso. Não vai dar em nada, mas ela está sendo processada por isso. E, no final das contas, ela foi demitida da Jovem Pan na segunda-feira, de novo, repito, antes daquela confusão toda do Monarque e do Adrílis. E o que ela falou exatamente que gerou essa comoção toda, que gerou esse problema que a Receita Federal não gostou? Essa é a parte assustadora. Ela não falou nada demais. Olha só o que ela disse aqui. Eu só encontrei nesse site a transcrição do que ela tinha dito. Então, estava falando sobre o caso dos auditores da Receita, que estão querendo aumento e não sei o que lá. A gente falou sobre isso aqui também. Para o pessoal é muito fácil, ameaçando parar e não sei o que lá. E é lógico, porque eles, durante a pandemia, não tiveram problema nenhum, estão com dinheiro garantido no final do mês e coisa e tal. E aí, o comentário dela. Olha só. O Paulo Matias perguntou. É só no setor público que vive nesse planeta mágico e encantador em ano de pandemia, discutindo um bilhão para cá, um bilhão para lá, né, Bruna? Aí ela. Paulo, que observação pertinente. Porque esse é o mundo que a gente tem que ver. A gente ainda tem que comentar o orgulho ferido dos auditores da Receita Federal, sendo que a Receita é aquela que apresentou este ano a pior proposta de reforma tributária que a gente poderia ter tido no Brasil. Reforma tributária com a cara do pessoal da Receita Federal. Ainda bem que não foi aprovada. Poxa, até aqui eu estou concordando 100% com ela. Ela nada mais foi do que malabarismo para manter a arrecadação. A Receita Federal está preocupada com isso. E muitas vezes a malha fina é usada apenas como pretexto para corrupção. Muitos agentes da Receita, quando a pessoa cai na malha fina, eles ficam esperando a pessoa trazer um presente para eles fingirem que não viram aquela sonegação. É assim que funciona a Receita Federal. Então, os auditores deviam estar mais preocupados com a instituição em que eles atuam, do que ficarem ofendidos, porque uma categoria vai receber um aumento e a outra não. Acusou a Bruna Torlei. E fodeu. Daqui a pouco estão batendo na porta aqui com o meu processo. Porque, porra, é lógico que isso acontece, cacepa. Todo mundo sabe que isso acontece, porra. É lógico. Então, não tenha dúvida que é um bando de corrupto da Receita Federal mesmo. É um absurdo. Ela só falou verdades aqui. Não tem nada de mentira nisso daqui. Agora, dá para ver o seguinte, o grande problema desse troço aqui, né? Que, no final das contas, ela está falando numa rede que tem uma audiência grande, uma rede considerada grande, e, no final das contas, não pode falar a verdade ali. Infelizmente, é a conclusão que a gente tira. Aliás, ontem chegou a rolar até uma ameaça de boicote à Jovem Pan pelo pessoal da direita, porque acharam que a Jovem Pan foi excessiva ao desligar o Adriles, né? E eu não sei, não. Eu não sei se é uma boa iniciativa, não. Porque, bem ou mal, a Jovem Pan tem essa visão um pouquinho mais neutra, um pouquinho menos à esquerda, mas a verdade é a seguinte, ela vive de anunciantes também. E se ela for cancelada, como foi cancelado o Flow Podcast, por exemplo, ela pode não ter alternativa. Então, o pessoal da direita está criticando ela por causa da questão do Adriles, mas, na verdade, o que ela fez foi um excesso de cautela, talvez, é verdade, né? Foi injusto com o Adriles? Foi. Mas, no final das contas, é mais importante você preservar o canal de comunicação do que você abrir mão dele, né? Então, realmente, é uma coisa que... É lógico que é ruim para o Adriles, mas é o tipo da coisa que, se você fizesse... Se ela tentasse brigar para manter ele, o mais provável é que a turba do Twitter iria começar a falar sobre as empresas começar a buzinar nas empresas que patrocinam a Jovem Pan, que anunciam produtos da Jovem Pan, e isso tornaria a vida deles muito mais complicada. Eles agiram rápido justamente para evitar isso. Talvez se o Flow tivesse agido mais rápido naquele negócio, porque a acusação começou a surgir de manhã cedo, se o Flow tivesse tomado uma decisão drástica mais cedo, talvez tivesse tido menos prejuízo. Enfim, é uma decisão de negócio, não é uma decisão fácil. O pessoal bloquear a Jovem Pan por conta disso me parece um certo exagero, né? Agora, realmente, é muito triste eu não poder dizer isso, porque, olha só, ela não acusou ninguém especificamente. Ela não disse que existe um fiscal X, fulano, beltrano, pediu propina e coisa e tal. Ela falou que, olha só, é uma coisa comum de acontecer. E, cara, aí é comum mesmo, porra, vai achar o quê? Pra que você acha que serve fiscal e auditor da Receita? Serve pra isso mesmo, pra extorquir dinheiro de comerciante, de pessoa. Não tem nenhuma outra utilidade esse pessoal, não serve pra nada. Imposto é roubo. Esse tipo de coisa não deveria sequer existir no Brasil, né? Enfim, foi demitida por falar verdades. É uma pena. Minha solidariedade aí é a Bruna Torlei. E eu espero, sinceramente, que a Jovem Pan consiga se manter neutra ou, pelo menos, com um pouquinho de direita ao longo desse ano. Eles devem estar no mesmo pique que eu aqui, né? Querendo manter-se razoável, manter-se vivo ao longo do ano, porque esse ano não vai ser um ano fácil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.